Olá pessoal, eu me chamo Ana Clara Schreiner, eu sou psicóloga e neuropsicóloga, eu faço parte da equipe da Clínica Mancini de Psiquiatria e Psicologia. Nesse vídeo eu vou explicar sobre a importância de atividades prazerosas para quem tem depressão. A depressão é uma das doenças mais incapacitantes do mundo e ela vem crescendo com o passar dos anos. Então está aumentando cada vez mais o número e o diagnóstico de pessoas que têm depressão, isso em todas as faixas etárias. Então ela é uma questão muito importante de saúde pública porque precisa ser olhada. Geralmente quando a pessoa tem depressão, ela tem uma questão que é biológica e é uma questão que também tem fatores psicológicos envolvidos. Então por conta disso o tratamento é conjunto. O tratamento da depressão, principalmente a depressão maior, que é a mais grave, ela é composto por medicação, psicofármacos e de psicoterapia para que a pessoa consiga manter o bem-estar, que a pessoa consiga lidar com todas as suas questões, com todas as suas crenças e com as atividades que ela faz no dia a dia. A tendência da pessoa com depressão é ver o mundo como algo muito aversivo, às vezes por fatos que aconteceram mesmo e às vezes por algumas crenças. Então a pessoa, geralmente, nós temos algumas coisas que são boas para nós, que nos fazem se sentir bem, que são coisas positivas. E quando a pessoa está com depressão, ela vai deixando de sentir prazer nessas coisas que são positivas. Então ela pode ter perdido alguém, por exemplo, e esse momento de luto faz com que, como ela perdeu algo que era muito bom para ela, ela não consegue se adaptar e encontrar outra coisa que é boa para ela. Ela pode ter perdido um emprego, por exemplo, perdido várias coisas, não necessariamente só alguém, né, mas perder algo que é muito reforçador pode fazer com que a pessoa fique por determinado momento sem encontrar outras coisas que fazem bem. E essa falta faz muito mal para a pessoa. Também pode acontecer de algumas coisas do dia a dia, por exemplo, o trabalho, os lazeres que ela faz, a família, vão perdendo essa intensidade de prazer com o tempo. Isso é normal, qualquer estímulo, quando é muito tempo, quando a pessoa já tem por um longo tempo, a pessoa vai mudando também, então isso vai fazendo, vai sendo menos reforçador para a pessoa. E tudo isso pode fazer com que ela entre em um estado de depressão. Então tudo se torna aversivo ou neutro para ela. E ela não consegue encontrar outras coisas que façam com que ela sinta prazer. Então ela começa a ter muitos comportamentos para evitar tudo que é aversivo. Então ela fica muito mais em casa porque as interações sociais são ruins. Ela evita fazer atividades, ela evita estar com pessoas, ela evita trabalhar. Ela vai deixando de fazer coisas, ela vai se isolando, se fechando, para fugir de tudo isso que é ruim, tudo isso que é aversivo e que ela não consegue lidar muitas vezes também. Então a terapia, ela é muito voltada para isso também. Para fazer com que a pessoa consiga encontrar, ampliar esse repertório de atividades prazerosas e que ela consiga encontrar coisas que façam sentido para ela. Então atividades que façam sentido, ligações sociais, interações com pessoas, o que for fazer sentido. E às vezes não é uma coisa que ela fazia antes, às vezes é uma coisa nova que ela vai descobrir. Então na terapia, primeiro é analisada a função de todos esses comportamentos, então do que ela está fugindo, o que pode ser uma potência de algo bom, de algo que ela pode encontrar para fazer, o que já foi bom um dia, mas hoje não é mais. Então tudo isso é analisado e a partir disso, junto com um paciente, é encontrado novas formas, novas interações, novas atividades que ela possa fazer. Quem tem depressão é uma pessoa muito desmotivada, é muito difícil sair de casa, é muito difícil fazer atividades, não é que a pessoa não quer, é que ela não consegue mesmo nesse momento. Então na terapia, ela é incentivada a fazer isso também, porque não é a primeira vez que ela sair, a primeira vez que ela vai ter a interação que vai dar tudo certo, que vai ser legal, mas ela vai ampliando o repertório dela, ela vai sabendo lidar mais com isso para que fique prazeroso, para que fique legal. Claro que é muito além disso, né? Essa técnica que eu expliquei é a ativação comportamental, e junto com ela também é identificado alguns comportamentos que a pessoa faz que tem o objetivo de fugir, então ficar em casa, ficar ruminando os pensamentos, evitar ligações, evitar contatos, e ela também vai deixando de fazer tudo isso. Isso faz parte da ativação comportamental. Além da ativação comportamental, que é essa técnica, também são trabalhadas outras questões na terapia. Então as crenças, crenças de que a pessoa é incapaz, crenças de que a pessoa é culpada de tudo, sempre envolve várias crenças, de que ela não vai conseguir. E juntamente com a ativação comportamental, que é esses novos comportamentos e a aquisição de novas habilidades, a pessoa também trabalha algumas crenças que fazem com que ela fique paralisada, que fazem com que ela não consiga fazer as atividades, não consiga atingir os objetivos. Eu espero ter ajudado. Muito obrigada. Até a próxima. Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.